Bom, hoje nós vamos mostrar para vocês uma estrutura bem simples e bastante funcional para a produção de mudas. Então, é praticamente aqui que a gente tem produzido inicialmente as mudas que a gente está plantando no campo. Esse aqui era um antigo galpão de frango, que a gente está fazendo umas adaptações. Então, a primeira adaptação que a gente fez é esse telhado aqui de telha transparente, para poder entrar um pouco de luz. Então, a gente tem a parte fechada e a parte com telha transparente. Então, essa telha transparente vai permitir que a luz chegue até as mudas e aí você tem uma muda de excelente qualidade. Se o ambiente for muito sombreado, a muda estiola muito, você não tem uma muda de boa qualidade. Então, nesse ambiente aqui, a gente também tem um cantinho, né? Que é onde a gente guarda, onde a gente prepara os adubos, os substratos que a gente utiliza, tá certo? Então, aqui a gente tem uma caixa d'água que a gente utiliza para armazenar o composto, né? Então, a gente produz um composto de maior qualidade, com um teor de nutrientes melhor, né? E a gente armazena nessa caixa d'água aqui. Então, à medida que a gente for precisando para o composto, para formar o substrato para a produção de muda, a gente vai tirando aqui. E, além do composto, a gente tem vários tipos de adubos, né? Que a gente utiliza, né? Então, aqui a gente tem o superfosfato simples, aqui o 4148, aqui o 18018, né? Temos também o agrocilício, substrato comercial para planta, né? Então, na realidade, o objetivo do nosso canal aqui é mostrar, lógico, que a agricultura orgânica também, que eu trabalhei bastante com a agricultura orgânica, mas também trabalhar com a agricultura de uso racional de insumos. Então, agora, no início do processo aqui que a gente está começando, a gente tem muito pouco composto orgânico, né? Então, a gente precisa, inicialmente, usar um pouco de adubo mineral, né? E, posteriormente, quem sabe, a gente elimina totalmente. Mas, por enquanto, sim. Mas a gente vai falar muito sobre essa agricultura de uso mais racional de insumos também, que a gente considera uma agricultura relativamente sustentável, tá certo? Porque, a partir do momento que você interfere no meio ambiente para você produzir alimentos, você está fazendo algum grau de impacto ali no meio ambiente. Então, na realidade, a agricultura tem vários níveis de sustentabilidade, tá certo? Então, quanto maior, melhor. A agricultura orgânica é um dos mais avançados níveis de sustentabilidade. Mas tem os níveis intermediários também, que são bastante interessantes para a gente trabalhar, tá certo? E aqui, além desses adubos aqui, a gente utiliza muito, no preparo de substrato, terra de barranco. Então, a gente compra um caminhão de terra de barranco. Geralmente, o pessoal faz muito desaterro aqui. Então, a gente compra, coa em uma peneira de malha bem grossa, né? Para dar uma estrutura melhor na terra. E a gente utiliza, tá certo? Além desses insumos aqui, a gente utiliza bastante também essas embalagens plásticas, né? Que a gente adquire na internet, né? Tá certo? Então, a gente usa muito. Então, aqui vocês podem ver aqui, ó. Há pouco tempo atrás, eu comprei essas mudas nessas embalagens. Como a gente, muitas vezes, não tem tempo de usar a muda rapidamente, então a gente coloca nessas embalagens, essa muda aguenta um tempo maior e depois, se a gente quiser, a gente vai formar os canteiros de modo geral, tá certo? Além disso, a gente também tem, para a formação de mudas, vários tipos de embalagem plástica. Então, aqui, uma embalagem maior, que a gente usa para cítrus, aqui para outras fruteiras, né? Tipo goiaba, aqui usa muito para mamão, tá certo? Para maracujá e as menorzinhas ali a gente usa para algumas culturas olerícolas que a gente produz aqui, tá certo? A gente tem o hábito aqui de produzir uma mistura, tá certo? Então, a gente pega, geralmente, duas partes de terra, uma de composto, coloca um pouco de adubo fosfatado, tá certo? Na dosagem, mais ou menos, de 5 kg por metro cúbico de mistura, tá certo? Depois, se a gente, a gente vai mostrar para vocês, é só uma regra de três, a gente consegue ver qual a quantidade de adubo fosfatado que a gente tem que colocar em determinada mistura. É muito simples, a gente vai ver isso posteriormente. Então, a gente usa muito essa mistura, tá certo? E aqui a gente tem vários tipos de mudas que a gente está produzindo aqui, tá certo? Para a gente fazer alguns testes conforme a proposta que a gente tem no canal, tá certo? Daqui, desse ângulo aqui, dá para ver melhor a estrutura que a gente fez essa adaptação, né? Essa telha transparente aqui. Então, é um ambiente bastante arejado, né? Com essa telha transparente para poder entrar um pouco de luz, tá certo? E aqui a gente tem uma grande diversidade de mudas, né? Que a gente está produzindo aqui, tá certo? Então, com aquela estrutura simples que a gente comentou, a gente produz aqui mudas, né? De plantas ornamentais, mudas de fruteiras, né? Essa aqui é uma uva, né? Bem resistente a pragas doenças, que é a uva moscadinha. A gente semeia as sementes aqui e depois transplanta para essa embalagem plástica maior, para ela aguentar mais tempo, né? A uva geralmente é plantada de enxertia, mas essa uva especificamente é muito resistente a pragas doenças. Então, por isso que a gente usa pé franco, proveniente de semente. Aqui a gente tem mudas de cacau, aqui a gente tem mudas de manjericão, tá certo? Aqui a gente tem mudas do tomate, né? A gente leva a muda do tomate maior para o campo, para ela poder resistir mais, né? Então, ela vai mais aclimatada por campo, a gente tem menos problemas de doença e ela produz relativamente mais rápido, tá certo? Aqui a gente tem mudas de mamão, tudo produzido nessa área aqui, tá certo? As mudas de mamão, aqui a gente tem mudas de algumas leguminosas, né? Aqui a glicídia, aqui a gente tem muda de leucena, aqui a gente tem muda do feijão guandu, tá certo? Aqui a gente tem muda do mamei, aqui é uma muda de orapronobis, tá certo? Outra muda é de glicídia, tá certo? Uma muda de manga, né? Essa muda de manga aqui foi uma manga da variedade, né? Que eu achei muito gostosa, tá certo? Então eu chupei a manga, tirei o caroço e plantei aqui, para multiplicar, tá certo? Então é uma muda de uma manga de uma variedade americana, tá certo? Aqui a gente tem outras mudas, né? Nova muda de mamei, mamei. E aqui, é interessante aqui, ó, aqui também a gente tem algumas mudas, né? De graviola começando a germinar. Então essas aqui são mudinhas de graviola, tá certo? São mudinhas de graviola começando a germinar aqui. E aqui a gente tem algumas mudas, né? De enraizamento de estaca em leito de areia. Então aqui a gente tem uma muda de uma planta ornamental, mudas de figo, enraizadas no leito de areia. E aqui também, no leito de areia, isso aqui é tudo algumas experiências que a gente vai fazendo aqui. Aqui também são as estacas de glicídia, né? Que foram enraizadas em leito de areia, tá certo? Então, assim, é uma estrutura relativamente simples, pequena, mas que dá pra produzir uma diversidade enorme de mudas, né? Então hoje, se a gente for num viveiro de muda, qualquer muda vai custar aí 10, 15 reais. Então, se eu for ter que comprar toda a muda de fora, então fica muito caro, tá certo? Então é uma forma bem simples de produzir. Então, chamando novamente a atenção, né? É produção de muda pra consumo próprio, não é pra comercialização. Pra comercialização tem toda uma legislação, tem todo um cuidado a ser realizado, né? Pra produzir uma muda de alta qualidade. Então essas mudas são produzidas aqui e são utilizadas aqui dentro da propriedade mesmo, tá certo? Então isso é uma estratégia interessante pra um sitiante, pra uma pessoa que tem um sítio de final de semana como hobby, né? Então é dessa forma, tá certo? Posteriormente, é bem provável que a gente vá construir uma estufa, né? Um pouco maior, pra produzir uma quantidade maior de muda, mas essa estrutura aqui dá pra a gente tocar durante um bom tempo. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Obrigado.